Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. 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 Ó Deus fiel, salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Ó Deus fiel, salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Ao redor todas as coisas me abavoram, ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem conspirando e pensando como vão tirar minha vida. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus.